Ok, arô, aláu chegou que é odé, ok, odé era tudo corinho de saré, odé nicole, odé nicojinho, odé goloni, odé bubê, odé bióaô, ajai papô, odé nipapô, odé oloni, ok, arô, aláu chegou que é odé, odé coquê maó, ok Erewa, itaró, amor, odé, louco, oibó, ok, arô, ok, arô, ok, arô, ok, arô, ok, arô, ok, arô, ok Amor, adé, louco, oibó, ok, arô, 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 O que é aroca? O que é aroca? O que é aroca?